Luciano, o mercado está batendo no infracommerce, zero preocupado? Antes de tudo, boa noite. Ele continua ali, né? Antes de tudo, boa noite. Boa noite, Luciano. Então, eu reforço sempre constantemente isso. Eu sei que às vezes deve ficar chato, mas eu reforço sempre constantemente. O preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa, certo? A operação da empresa pode estar... O preço do ativo pode estar em R$10, R$2 ou R$30 a venda que ela faz. Mas o ganho que ela tem, o dinheiro que ela gera vai ser a mesma coisa independente de onde está o preço. Eu acho que ali no caso da infracommerce tem ataques pelo ativo. Novamente, na tentativa de gerar uma situação de grupamento ou qualquer coisa do gênero, que volta a reforçar. É outra coisa que não afeta nada a operação, certo? Pode levar um pouco mais... Pode afetar o psicológico do mercado, levar um pouco mais de tempo para voltar para a realidade, mas não tem... Eventualmente, o resultado que é entregue com consistência, ele acaba mostrando... Você acaba tendo ali, por exemplo, o dividend yield que bate em níveis ridículos e aí você acaba tendo o preço carregado por essa realidade ou por outras realidades, certo? Você começa a ter aquele negócio que a galera... A mesma galera que derruba o preço e que fala como se o grupamento fizesse alguma diferença é a galera que se guia por coisas como o preço sobre lucro, certo? Se você tem um nível de preço que é ridículo, por mais que tenha agrupamento ou alguma coisa do gênero, eventualmente aquele preço sobre lucro ou outros índices que esse pessoal gosta de usar, eventualmente aquilo ele bate num nível que não tem como ignorar, certo? Então, é uma questão que... Zero preocupado, não vejo como relevante, porque a operação está entregando o que foi avaliado no quarto trimestre, certo? O que a gente vê ali, claramente, a operação vem melhorando consistentemente, vem com uma redução agressiva da necessidade de investimento, que justamente libera absurdamente mais capital, a alavancagem bem encaminhada e a gente tem um horizonte aí, especialmente pelos dados que a gente viu aí no começo do ano, de melhoria forte no varejo que vinha, muito reprimido, certo? A gente via, aliás, até um exemplo ali engraçado de, novamente, a prova cabal de que projeção quer dizer zero, a gente tinha projeções ali de menos meio ponto percentual de projeção, se não me engano, era meio ponto percentual, menos 0,1% e o varejo veio batendo 2,5% positivo. Se você erra nesse nível, é porque você não tem a menor noção do que você está falando, você entende? E a gente teve um varejo vindo aí nesses meses mais recentes com uma força considerável, o que justamente deve ter algum nível de indicativo para as operações, e ali ela acaba atuando ali na infraestrutura para varejo, mas, obviamente, você tem ali um aumento na demanda, você tem um aumento de prestação de serviço para ela, acaba sendo bem positivo. Então, assim, não vejo racional para isso, mas volto a reforçar, se não vejo racional para a grande parte da pressão negativa que a gente tem, em precificação de ativos em geral, certo? Se você ver, quanto mais levado por narrativa o mercado está, mais descasado é a precificação do ativo versus a entrega operacional. E a gente vai ver, assim, eventualmente, você tem o arrefecimento nesse receio todo, nesse pânico todo, no risco percebido, que volto a reforçar, uma coisa é o risco efetivo, outra coisa é o risco percebido, você tem aí esse aumento todo, com um monte de gente falando bastante asneira, sem fundamentação, e a galera se guiando por curva de juros, que, na verdade, é o conjunto de opinião dos outros, então, novamente, quer dizer zero, certo? Você tem aquilo ali oscilando com o humor do mercado, porque, novamente, não deveria ser base para tomar a decisão, e aí, quando você começa a ver isso aí arrefecer, você começa a ver o movimento contrário bem agressivamente, de modo que pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas, mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe. Vale lembrar ali, não precisa nem citar o Champact, um ativo muito menos, agressivamente, que oscilou, uma volatilidade menor, você tem ali Banco do Brasil, que estava cotado por um bom tempo, R$28, R$30, e, de repente, simplesmente estourou, por quê? Porque, eventualmente, a realidade se impõe. Então, sim, zero preocupado com relação à infraestrutura, como esse porquê? Porque o mercado, bater ou não bater, muda zero, certo? O mercado, bater ou não bater, não afeta a operação. O que interessa é o que a operação está efetivamente entregando, e o que a operação está efetivamente entregando, é justamente o que está na análise do canal e tem vindo no direcionamento que a gente veio falando. Redução de alavancagem, melhoria contínua da operação, horizonte sem expectativa de grandes gastos ou investimentos. Então, agora é uma etapa de geração de valor que vai acabar vindo para a gente, seja por redução de alavancagem, seja por distribuição de dividendos, seja por geração forte de lucro. A gente tem juros em contínua redução, uma redução considerável na alavancagem ali, que claramente vai começar a afetar positivamente as despesas financeiras. Então, assim, é questão de ver a coisa andando. Mas precificação em geral do mercado, como um todo está muito assim, a grande maioria dos ativos é completamente fora da casinha irracional. E tem exemplos positivos também. A precificação de Usiminas está completamente fora da casinha para um lado positivo que não faz qualquer sentido. Você olha a evolução da operação, você olha a evolução do preço, você vê que está completamente descasado uma coisa da outra. Então, assim, quanto mais a gente está nesse momento de tensão exacerbada, venda de narrativa consistente, porque é um momento que tem meio que um hiato de grandes acontecimentos, todo mundo está esperando a taxa de juros americana cair, e toda vez que sai qualquer dado fora do esperado, que, novamente, reforça, ele dá uma olhada nos dados de varejo, que você vê que expectativa quer dizer zero, porque nego erra violentamente, mas toda hora que sai qualquer coisa fora do esperado, como, por exemplo, a geração de emprego, agora em 303, 330 mil postos, entra assim no nível de desespero, e aí começa a se confabular besteira. Como lá atrás, certo? Por quanto tempo a gente ficou ouvindo? Ah, recessão, 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 recessão. E não veio nada vagamente próximo de recessão, certo? Que veio justamente o crescimento robusto, entregue nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, assim, volto a reforçar, a balela toda, a venda de narrativa, a fala toda de asneira, sem base ou fundamentação nenhuma, não me incomoda. O que me incomoda é a parte que é relevante para mim, a parte que a operação está entregando, e essa parte, com relação a isso, eu estou bem tranquilo. Como colocar da análise, diga-te de passagem. Obrigado. Obrigado.